A gente está de volta hoje aqui para falar da Plata Proach, falar da volta do circuito, tanto da WTA como da ATP. Para comentar comigo, dois grandes jogadores, dois grandes caras, dois jogadores que representaram o Brasil não só no circuito da ATP, mas também na Copa Davis, mas principalmente, dois grandes amigos, Marcos Daniel e Carlos Alberto Quirmaí. Olá amigos do Naquada com o Silvio Basso, tudo bem? Eu me chamo Marcos Daniel, para aqueles que não me conhecem, eu joguei tênis profissional até 2010, cheguei a 56 do mundo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da volta ao circuito. Eu, particularmente, fico muito feliz, acredito, como todos vocês, de poder termos novamente vários jogos na televisão e tudo mais. Espero também que essa questão da pandemia passe o quanto antes, para que os demais tênistas, também com rankings inferiores, possam estar competidos, porque também é importante isso. Então, vejo com bons olhos. O tênis vai voltar dia 14 de agosto, a princípio tem sete ou oito torneios já confirmados, torneios grandes, então a gente fica na expectativa que o pessoal tenha realmente bastante sabedoria, cuidem bastante com essa questão de muitas pessoas no mesmo local, até para a gente não dar um exemplo equivocado. Eu acho que o circuito pode voltar devagarinho, talvez seguindo as regras ali do UFC, sem muito público, no primeiro momento, apesar de a gente saber que isso aí gera gastos e falta de arrecadação também, por parte do pessoal que está fazendo o evento. Mas, no momento, eu acho que é podendo voltar, podendo voltar a competir, ter uma vida normal, acho que isso aí é o que mais vale. Então, os torneios voltando. Agosto, já tem WTA, com torneios em Palermo, Praga, WTA 250 mil. Nos Estados Unidos também começando uma intenção de torneios, o WTT, que é o torneio de interclubes, o Inter Equipes americano, já vai começar também, com o público reduzido, uma arena para 5 mil pessoas, só com 500 pessoas, ou 2.500 pessoas, só 500 pessoas poderão assistir ao vivo. Então, eu acho que o ATP com torneios em Cincinnati, Washington, e depois o US Open também, só com televisão. Então, são adaptações que o mundo está tendo. Eu acho que o importante é o público entender, entender suas responsabilidades, entender as mudanças de hábito, que são importantes, para que eu te proteja e você me proteja. Então, esse vai ser, eu acho que o grande lance para ninguém mais sofrer tanto. É claro que é um vírus que está no ar, que vai ficar muito tempo, que ainda não tem solução, mas que nós traremos as soluções e os cuidados. Abraço a todos, bom tênis! O circuito da ATP e da WTA está realmente retornando em agosto. A ATP inicia pelos Estados Unidos e a WTA voltando pela Europa. O que ficou muito claro na semana passada, na Adria Tour, que foi jogada na Sérvia, como na Croácia, é que tudo aquilo que foi feito nessas duas semanas tem que servir de lição, servir de aprendizado, para que os protocolos exigidos para os torneios a partir de agosto sejam realmente restritos e que cuidem realmente das pessoas que estão não só no circuito, não só jogando, mas também participando e trabalhando durante todo esse retorno às quadras. O que ficou bem claro ali para mim, principalmente no comentário do Marcos, é que a ATP e a WTA devem também se preocupar com os torneios menores. Vai ficar muito difícil para os torneios pequenos, Filtri Challenge, cumprir todos os protocolos, fazendo com que esses eventos fiquem cada vez mais caros. Eu acho que a importância para esses torneios realmente deve ser dada muita atenção, porque o torneio ou o circuito, ele não vive só dos 100 primeiros do mundo. A quantidade de jogadores fora dos 100 que precisa jogar e competir para se manter ativo e vivendo é muito grande. Então fica aqui o meu desejo para que essas organizações consigam se adequar o mais rapidamente possível para que esse circuito menor também volte ativo. E como falou o Kirmair, a importância é da gente se cuidar para cuidar do próximo. Agradeço aqui a participação dos dois, espero ver todo mundo novamente na semana que vem com o Approach. Valeu! Tchau!